Pra 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 todo dançarino O passeio foda, vai 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 menor, mando o passeio Rabiscando sem parar, vai vai menor, mando o passeio Rabiscando sem parar É perna pulada, é costela pro outro Olha o passeio do garoto É perna pulada, é costela pro outro Olha o passeio do garoto Olha pra roda que ele é foda Olha pra roda que ele é foda É perna pro lado, é costela pro outro Olha o passinho do garoto Amassa monstro Olha o passinho do garoto Amassa monstro Olha o passinho do garoto Amassa monstro Pra, 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 pra todo dança aí no... Vai, vai, vai menor, mando passinho Rabiscando sem parar, vai, vai menor, mando passinho Rabiscando sem parar, é perna pulada, é costela pro outro Olha o passinho do garoto, é perna pulada, é costela pro outro Olha o passinho do garoto, olha abre a roda Que ele é foda, olha abre a roda Que ele é foda, é perna pulada, é costela pro outro Olha o passinho do garoto, é perna pulada, é costela pro outro Olha o passinho do garoto, vai, amassa monstro Olha o passinho do garoto Amassa, mojo Olha o passinho do garoto Amassa, mojo